Estamos de volta com o Bande Cidade e agora é a hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso sobre o cenário da política catarinense. Boa noite, Prisco. Boa noite, Ronaldo. Joinville, o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, monopolizando as atenções dos institutos de pesquisa. Dois levantamentos estatísticos muito assemelhados. Vamos ao primeiro deles, do mapa. Veja só, Adriano Silva, 69,4%. E aí, Carlito Mers e Sargento Lima, conseguindo chegar nos dois dígitos, mas muito distantes. Os outros dois abaixo de cinco pontos. Somando todos eles, 26, 27 contra quase 70. Ou seja, o prefeito candidato à reeleição está nadando debraçada. Essa que é a realidade. Agora, deixando esse telão, nós vamos a uma outra pesquisa. 100% cidades. O mesmo instituto que divulgamos ontem aqui, o panorama de Florianópolis. Joinville, Adriano Silva, 71,6. Portanto, muito próximo. Só que aqui coloca Sargento Lima com 9,8% e Carlito Mers com 8,2%. Portanto, abaixo dos dois dígitos. Os outros dois, abaixo também de cinco pontos percentuais. Então, uma realidade muito agradável. Uma diferença muito folgada. Resta saber se nesses 24, 23 dias pela frente, esses candidatos vão conseguir reagir a ponto de tirar a gordura. Quase 20 pontos de Adriano fortalecendo os seus projetos. Vamos agora para o quarto colégio eleitoral do Estado. Aqui está a cidade de São José. Pois muito bem, São José, que também mereceu, por parte dos 100% de cidades, um levantamento. O prefeito Orvino de Ávila, 31,1. A antecessora, Adriana Dalponte, 26,1. Empate técnico, diferença de cinco pontos. Claro que, evidentemente, que essa situação mostra um equilíbrio numa eleição que poderá reduzir ainda mais a diferença. Porque a gestão de Orvino deixou a desejar. E a Deliana é do PL. É Jorginho Melo, é Jair Bolsonaro. Mesmo que ele não vá a São José, o que é bem provável, mas Michele Bolsonaro já pediu por ela. Então, outro detalhe, na urna eletrônica, 22 é para quem? A Deliana, 22, é Bolsonaro. E para encerrar, nós temos aqui, vamos lá, o decreto legislativo confirmando a licença de Jorginho Melo no período de 19 a 30 de setembro. Vai mergulhar na campanha. E essa data coincide também com a vinda de Jair Bolsonaro ao Estado, no dia 19, ficando até dia 21. No mínimo, cinco municípios a serem visitados, podendo chegar a seis ou sete. Isso vai ser acertado hoje à noite num telefonema entre Bolsonaro e Jorginho Melo. O detalhe é o seguinte, Bolsonaro não se desloca nem de avião nem de helicóptero. Então, é por via terrestre. Isso dificulta um pouco. Mas ele costuma ampliar o número de municípios quando vem a Santa Catarina. Então, isso tudo vai ser acertado hoje. O modo desoperante é o mesmo do Brasil inteiro. Entra na cidade, em cima de uma caminhonete, numa carreata e para num ponto para discursar. Isso deve ocorrer lá para o sul, para o vale, para o norte. Seguramente, os principais municípios serão alcançados. Florianópolis e Blumenau, com toda certeza. Joinville, talvez por essa diferença toda, o ex-presidente não queira arriscar, colocar o seu prestígio em xeque. Mas o detalhe é o seguinte, que não pode ser ignorado. O deputado, Lima, é sargento. Portanto, detentor de farda, assim como Bolsonaro e seu amigo. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. É com você, Ronaldo. Valeu, Prisco. Obrigado pelas informações. Todos os dias, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso, você confere aqui no Bande Cidade.